Como enviar aplicativos pelo Bluetooth no celular Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Railson Martins e neste vídeo eu vou mostrar como enviar aplicativos pelo Bluetooth no celular. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, aproveita a oportunidade e inscreva-se no canal. Para enviar aplicativos pelo Bluetooth, acesse a Google Play e instale o aplicativo Compartilhamento de APK. É este aqui, ó. Após o aplicativo instalado no smartphone, eu vou tocar em Abrir. Veja que aparecem os aplicativos instalados no smartphone. Então, para mostrar como o aplicativo funciona, eu vou escolher como de exemplo alguns aplicativos. Logo depois, eu vou tocar na opção de Enviar. Agora aparece um aviso, então eu vou tocar em Compreendir. Logo depois, eu vou permitir que o app Compartilhamento de APK acesse fotos, mídia e arquivos no meu dispositivo, tocando em Permitir. E em seguida, eu vou escolher a opção Bluetooth. Nesta tela, basta escolher o dispositivo que vai receber os aplicativos. Ah, e também lembre-se de tocar em Aceitar no dispositivo que vai receber. Veja que os apps foram enviados com sucesso. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.